Fala aí, tudo tranquilo? Coisas que a Uber não te conta. Você sabia que existe uma série de coisas aí que você precisa saber antes de ser motorista Uber ou motorista de aplicativo e que as empresas não te contam, que a Uber não te fala justamente para facilitar a sua decisão de virar motorista de uma vez? É, existem coisas que as empresas não querem que você saiba, problemas que são bem comuns, são bem cotidianos, bem rotineiros e elas não contam para você na esperança que você depois dê um jeito, aceite, você fique naquela, é assim mesmo, então dane-se, já comecei, agora que eu já entrei, seja o que Deus quiser. Mas tem coisas que são importantes aí você saber antes de tomar a decisão de se tornar motorista de aplicativo ou não. E no vídeo de hoje eu vou contar para você as coisas que a Uber não te conta. Então você acordou de manhã, acordou um belo dia e resolveu, vou virar motorista de aplicativo. Ou preciso de uma renda extra, ou não estou conseguindo arrumar dinheiro, ou sei lá, por qualquer motivo eu quero virar motorista de aplicativo. Vou lá, coloco na minha CNH a EAR, preparo meu carro, compro balinha, compro água, arrumo a bolsa, ensaio meu discurso, faço todos os preparativos para virar motorista. Mando meu cadastro, o aplicativo aceita e me chama para fazer uma capacitação. E aí que a coisa começa a pegar. Você vai lá e eles pintam como se fosse tudo simples, tudo fácil, tudo maravilhoso. Que os passageiros são todos felizes, bonzinhos e alegres e não vão te dar problema. Que é muito fácil você ganhar dinheiro, você não precisa lá de grandes coisas para poder trabalhar. Em partes é verdade, mas em outras tem muita coisa que eles não te contam. E eu vou te falar agora nesse vídeo. Então, quando você vira motorista de aplicativo, a primeira coisa que você tem que lidar é com passageiros perdidos. Tem passageiro que não sabe usar GPS, não sabe usar o aplicativo, apanha horrores ali para usar o aplicativo, não sabe pilotar aquilo direito. Ou seja, você vai ter que lidar com gente que não sabe marcar sequer aonde está, não sabe dizer aonde está. Você vai ligar para o passageiro para perguntar onde é que ele está, cheguei no local, onde é que você está. E ele não vai saber te explicar. Então você vai ter que acabar aí rodando atrás de passageiro, perdendo tempo atrás de passageiro. Às vezes para fazer uma corrida aí de 2, 3, 4 minutos, você perde ali 10 para achar o cara. Acontece. Ou você vai ter que ficar ligando para ele, tentando pedir ponto de referência para ver onde é que ele está. E às vezes até no final vai ter que acabar cancelando a viagem. E com isso se incomodando aí com os aplicativos, pois eles sabem cobrar muito bem. Taxa de aceitação, taxa de cancelamento. Agora entender que o passageiro não sabe sequer marcar a sua própria localização, eles não entendem. E aí metem tudo na sua cola, tudo vira problema seu. Então a primeira coisa que você tem que lidar, a hora que você vira motorista de aplicativo, é com passageiros perdidos. Na sequência temos os passageiros mal educados. Passageiro que só reclama, que te xinga, que te ofende, que te trata como um capacho, que te trata mal. Se a senhora não sabe, eu já encerrei a viagem da senhora, a senhora, por favor, desça do meu carro. Eu não vou descer do carro, você vai me deixar lá onde você é hoje. Nossa senhora, por favor, eu vou falar de novo. Eu não vou levar a senhora, a senhora não tem um pingo de educação. Que acha que ele está fazendo um baita de um favor, te chamando, te contratando, para fazer o trajeto dele. Tem, tem muito passageiro assim, sem noção, mal educado, que vão te ofender, que vão te incomodar. Vai ter gente que vai querer, por exemplo, encher o seu carro de passageiro, achando que é lotação. E no final você vai se incomodar, porque você vai ter que acabar colocando alguém para fora do seu carro. É, os aplicativos não falam, eles dizem que você é soberano, que o carro é seu, você pode fazer o que quer. Mas eles não falam que você vai se incomodar horrores para ter que chutar alguém para fora do seu carro. Porque o passageiro acha que como ele está pagando, ele pode fazer o que bem entende. E aí a hora que você diz, não, 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 carro é meu, minhas regras, eu que mando, você está sendo um otário. Vai sair daqui? Eles ficam brabo, eles te xingam mais ainda, te ofendem, batem a porta do teu carro. Em casos extremos, tem gente até que chega a chutar o seu carro, batendo o seu carro, como forma de descontar raiva, extravasar ali a situação. Então, se você quer ser motorista de aplicativo, tenha em mente que você vai encontrar esses tipos aí no seu dia a dia. Vai ter passageiro idiota, vai ter passageiro grosso, vai ter passageiro otário, que você vai se incomodar e em alguns casos vai ter até que chutar o cara para fora do seu carro. E lembrando que isso tudo aí depois também reflete na sua avaliação, porque o cara vai sair puto da vida e ele vai fazer o que? Pau, uma estrelinha para você, dane-se você, dane-se o seu trabalho. Já que você não foi profissional em ter ouvido de pinico para ouvir a montoeira de asneira que eles falam e levar ele do ponto A ao ponto B, da forma como eles querem, fazendo do jeito que eles querem e escutando as bobagens que eles querem que você escute. Então, isso também faz parte do nosso dia a dia com motorista. Então, tenha em mente passageiros perdidos e agora passageiros mal educados. Isso é para você ver que nem tudo são flores, mas calma, não acabou ainda. Vamos lá. Terceiro da lista, passageiros porcos. Tem passageiro que é porco, tem passageiro que é sem noção. Peppa, filha, não usa! Ele entra todo sujo, ele entra comendo, ele entra com os pés cheio de areia, cheio de barro, cheio de lama e ele não está nem aí para você. Ele não está nem aí que na sequência você vai trabalhar de novo, que vai pegar outra corrida e o outro passageiro vai ficar brabo, porque o outro passageiro queria encontrar o carro limpo como ele está encontrando. Eles não querem nem saber. Eles entram, eles comem, eles fazem farelo, eles bebem, eles derramam bebida no carro. Faze o demônio. Tem passageiro que é muito porco, tem passageiro que é muito sem noção e mais uma vez, você vai ter que se impor, vai ter que fazer esses passageiros se colocarem no seu lugar e pode até acontecer de você ter que botar alguém para fora do seu carro porque se passou, não respeitou você, não respeitou o seu patrimônio. Então você vai ter que quicar ele do seu carro e também vai acabar se incomodando com avaliação porque daí o passageiro fica brabo, te avalia, te reporta, inventa história. Afinal, a avaliação é subjetiva e é muito a sua palavra quanto a palavra do passageiro. E os aplicativos têm um pouco de dificuldade de equilibrar isso aí. Quem está certo, quem está errado? Passageiro, motorista. Mas enfim, tenha em mente que além dos passageiros perdidos, dos passageiros mal criados, você vai também ter que lidar com o passageiro porco. Então anota aí também, passageiro porco na sua lista. Vamos lá, quarto item da lista. Passageiros passando mal ou passageiros bêbados. Quem trabalha principalmente na madrugada ou eventualmente durante o dia, você pode acabar pegando alguém passando mal, doente, que por um azar, por uma tristeza, pode acabar o quê? Vomitando dentro do seu carro. Você pode pegar um bêbado ou alguém passando mal, que vomite, que faça uma lambança, que cague o seu carro todo, que deixe tudo cheirando azedo, tudo melecado. E aí você vai ter que fazer o quê? Parar, perder provavelmente um dia de trabalho, porque se você não parar de trabalhar, as empresas não entendem que o prejuízo foi grande e não cobram do passageiro, e muito menos te repassam aí o dinheiro para você fazer a higienização do seu carro. É, você vai ter que fazer higienização no seu carro se alguém vomitar. Dependendo do tamanho do estrago, vai ter que desmontar o carro todo, vai ter que fazer uma limpeza em tudo. Já tive um colega uma vez que chegaram, a mulher foi vomitar, não deu tempo, ela vomitou na beirada do vidro, entrou para dentro da porta, tiveram que desmontar a porta do carro, para limpar o vômito, o cinto de segurança, tiveram que tirar, limpar. Uma meleca, então tenha em mente que mesmo que você, ah, eu não trabalho de madrugada, eu trabalho de dia, pode acontecer de você pegar algum passageiro passando mal, e ele também vomite no seu carro. Então tenha em mente que são passageiros porcos, passageiros malcriados, passageiros perdidos e passageiros passando mal, ou bêbados que podem também vomitar no seu carro. Mais uma situação aí que você também tem que saber, e que os aplicativos não te contam. E não para por aí, a lista continua, ela é grande. Você vê aí que tem uma série de coisas aí que os aplicativos deviam falar para você, e não falam. Passageiros caloteiros. Isso também acontece, eventualmente você vai pegar alguém que ou não tinha o dinheiro todo, ou não tem dinheiro nenhum. Criança é com você? Claro. Como assim você não vai me pagar? Não, não sei. E o cara ficou bravo mesmo. E agora sim. Tem aquela velha história, o velho golpe de vou ali pegar o dinheiro e já volto, e nunca mais volto. E o que acontece? Você acaba ficando com prejuízo. E mesmo que você reporte para os aplicativos, ó, passageiro não pagou. Eventualmente, a Uber pelo menos, ela paga a primeira, ela paga a segunda. Dali para frente ela já começa a chiar. Em alguns casos ela já nem te paga mais, você acaba, ó, lá, 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 ficando com prejuízo. Então, passageiro caloteiro também é um problema, é algo que você vai ter que enfrentar. Afinal, os aplicativos falam que a responsabilidade do motorista está recebendo o dinheiro quando a chamada for em dinheiro. Tá, mas se eu quiser escolher receber e trabalhar só com cartão, eu posso? Não, você não pode. Você é obrigado a aceitar corrida no dinheiro, e se receber corrida no dinheiro e o passageiro não pagar, o problema é ser você que se exploda. Enfim, mais uma coisa aí que os aplicativos não te contam, que a Uber não te conta, quando você vai lá todo feliz fazer a capacitação. Então, ó, recapitulando, porco, bêbado, mal intencionado, mal criado, perdido, olha a quantidade de gente chata que você vai ter que encarar no seu dia a dia. Mas não desanime não, porque a lista não acabou. A cereja do bolo, os passageiros mais legais e mais queridos, os passageiros bandidos. É, você eventualmente pode acabar pegando um passageiro que é bandido, que vai acabar te assaltando, levando seu dinheiro, levando seu celular, quem sabe até o seu carro. Tomara que não leve a sua vida, porque às vezes, infelizmente, acontece. Você não vai entrar, você não vai entrar, então não precisa de você. Então não precisa de você. Então você tem que lidar também com o passageiro bandido, com o risco de ser assaltado aí no dia a dia, na hora que você trabalha por aplicativo. Por mais que, ah, um pega CPF, o outro pede a foto, o outro não sei o que, pede cartão, não interessa. Quando o bandido quer roubar, ele rouba. Ah, mas então é só olhar a cara do bandido, se ele for feio, mal vestido, quer dizer que ele também não é regra. Ajuda, ajuda, você dá uma filtrada aí pela aparência, ajuda, dá uma filtrada pela região, ajuda. Mas eventualmente você pode acabar pegando um cara bem arrumado, num lugar bacana, e ele te leve pra uma bocada e te assalte. Então, essa é mais uma situação que você tem que ter em mente na hora que você for virar motorista de aplicativo. Você pode ser assaltado. É uma loteria meio que invertida, né? Você torce pra não ganhar, mas numa eventualidade pode acontecer, afinal são milhares de viagens que acontecem todos os dias, por todo o Brasil, levando todo tipo de gente. Mais cedo ou mais tarde, alguém acaba sim sendo assaltado. Então, tenha isso em mente. E aí, se eu for assaltado, o aplicativo ajuda em alguma coisa? Não te ajuda em nada. Eles têm lá um suportezinho, te dão aquela orientação básica. A Pop tem até uma central ali de segurança pra dar algumas orientações. Mas a parte que mais dói, que é no bolso, ninguém te ajuda. Nenhuma empresa vai te fazer um adiantamento de dinheiro. Nenhuma empresa vai te ajudar a comprar um carro novo. Nenhuma empresa vai te ajudar a comprar um celular. Eles só vão dizer, puxa, que pena. A gente vai tentar fazer o que pode, mas financeiramente o problema é seu. Por isso que é importante você, principalmente, ter um seguro do seu carro. Faça um seguro se você não tem. Verifique se o seu seguro cobre trabalho com Uber, caso você já tenha. Não seja surpreendido na pior hora, no pior momento, que é quando você for precisar de seguro, ou você for acionar o seguro e não estar coberto. Então, faça o seguro se você não tem. Eu tenho o seguro do meu carro. Recomendo você fazer urgentemente, caso você não tenha. Se tem, dá aquela verificada só se você realmente está coberto, caso trabalhe como motorista e aplicativo. E aí, assim, você resolve pelo menos a maior dor de cabeça, que é ficar sem o carro. Celular e dinheiro que você tem no bolso. Pode ser que o bandido robe, leve e você fique chupando o dedo. E os aplicativos não fazem nada. Eles se eximem de qualquer responsabilidade. Isso é tudo problema seu. Então, tenha isso em mente. Tenha tudo isso em mente. Na hora que você quer entrar com o motorista e aplicativo, na hora que você for virar motorista de aplicativo, saiba que você vai ter que lidar com todo esse tipo de pessoa. E ainda tem mais uma situação que os aplicativos não contam, que não tem a ver com passageiro, mas eu deixei para o final para estar ilustrando esse vídeo também. Que é a questão de tarifa. Você tem que saber trabalhar muito bem, muito direitinho, para não ter problema e ficar no prejuízo. Por quê? Porque as tarifas são baixas. As tarifas que os aplicativos cobram são muito baixas. Legal seria se eles aumentassem? Legal seria. Mas não vão aumentar. Não vamos contar com isso aí ao longo do tempo, ao longo desse ano. Eu duvido que venha algum aumento aí a curto prazo. Então, não vamos contar com isso. Então, cabe a você, motorista, cabe a nós, motoristas, trabalhar sempre na estica, trabalhar com a menor despesa possível para conseguir ganhar algum dinheiro, para que sobre algum dinheiro. Pois, no mais e menos ali. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Só assim que vai sobrar mais dinheiro no final do dia. Então, você que quer ser motorista de aplicativo, que está pensando em ser motorista de aplicativo, você precisa cuidar muito da sua despesa. Você precisa ter um carro super, mega, hiper, power econômico, pois gasolina é o calcanhar de Aquiles. Gasolina é onde o nosso dinheiro vai assim, de rodo. Principalmente se você pega corrida curtinha, aquela corrida de 4,50, 5,50, que é o que você ganha. Quando você pega esse tipo de corrida, principalmente, se você não cuidar da sua despesa, você acaba o quê? Tomando naquele lugar. Então, tenha isso em mente também, que você tem que ter um ultra, mega controle das suas despesas, para que no final do dia, realmente sobre algum dinheiro para você. É nesse ponto que, às vezes, muito motorista reclama que não consegue ganhar dinheiro, porque o aplicativo não dá certo, que não funciona, pois ele não sabe controlar as despesas, ele não sabe que, se ele não tiver um carro super econômico, ele não consegue ganhar dinheiro. Ele vai ficar rodando aí o dia inteiro e vai, bem dizer, trocar figurinha, vai quase que pagar para trabalhar. Por isso que alguns motoristas conseguem e outros não. Beleza? Então, são essas as coisas que os aplicativos não te contam. Se tem mais alguma coisa aí, você, motor experiente, que está me assistindo, tem mais alguma coisa que faltou, que eu esqueci, deixa aqui no comentário também, deixa no comentário o que é que faltou, o que é que poderia ser colocado a mais, ou se tem alguma coisa que não concorda, deixa nos comentários. E você que está chegando no meu canal, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, pois daí sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.